E aí galera, vou postar mais um jutsu bacana aí pra vocês, esse daqui é o teletransporte de Kamui, que é esse personagem aí, e é um script aí, faço a instalação, e pra vocês fazerem o teletransporte, você seleciona é um local no mapa, normalmente, vamos ver um lugar bem longe daqui, pode ser por aqui mesmo, seleciona, aqui, e aperta a tecla Ctrl junto com a tecla Z, e você vai fazer o teletransporte, então vamos apertar aqui, ele já se teletransportou, ele faz uns efeitos aí, vermelhinho aí, umas bolas vermelhas, que é o do jutsu, não tem áudio assim mesmo, mas é bacana aí, e é bem mais rápido do que qualquer outro teletransporte, muito rápido, eu vou marcar outra área, mais longe aqui ó, aqui mesmo tá bom, ó, Ctrl Z, e ele já tá na área, ele pode cair assim, mas não tem problema não, ele sempre aparece, ó, muito rápido, esse teletransporte é o, por enquanto é o mais rápido que eu tô vendo aqui, muito bacana, pode ir pra qualquer lugar, Ctrl Z, aí, vai até mais rápido que o carregamento do mapa, e tá aí, quem quiser é só baixar no blog, e zoar um pouco aí, beleza? Então, fui! Tchau! 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 Tchau!